O governador Valadares decretou situação de emergência em decorrência do aumento do nível do Rio Doce nos últimos dias. De acordo com a administração municipal, a medida é necessária por conta das fortes chuvas que atingem a região leste mineira, principalmente a população ribeirinha da nossa cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Na região conhecida como Baixa do Quiabo, no bairro Santa Rita, o nível da água deixa os moradores em alerta. Barqueiros voluntários transportam pessoas, alimentos e água potável a quem está ilhado. João mora na avenida Venceslau Brás e para proteger o imóvel da família, construiu esta barricada de proteção. É tanta coisa, tanto lixo, de tudo você acha, tá? Tudo, tudo, tudo. Por quê? Então, eu adoro que vocês não poderem ir ali, mas eu vou te falar para o senhor, mas é triste, triste, triste mesmo. Tem tanta coisa, é saco de roupa, é... mas eu vou te falar para o senhor, a gente fica doido. No quarto dia de enchente, famílias continuam em abrigos temporários ou foram para casa de amigos ou parentes. Segundo a Prefeitura de Governador Valadares, a cheia atinge aproximadamente 15 mil pessoas que residem em cerca de 23 bairros, a margens do Rio Doce. O número de desabrigados e desalojados até o momento é de 447 pessoas desabrigadas e 11 mil desalojados. O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, decretou situação de emergência na tarde desta terça-feira. Aqui no bairro de São Tassísio, a água do Rio Doce continua atingindo essa parte da rua e hoje de manhã o rio atingiu 3,25 metros. É um abaixo se considerarmos que o pico foi de 3,45 metros. A água chegou a vir até esse ponto. Dá para ver também na linha que já marca aquela parede daquela casa. A Prefeitura de Governador Valadares pede aos moradores que mantenham fora de casa porque ainda está chovendo na cabeceira da bacia hidrográfica do Rio Doce. Para auxiliar as vítimas da inundação, em Governador Valadares, além do trabalho da administração municipal e defesa civil, a cidade conta com a solidariedade de diversas pessoas e instituições em apoio aos ribeirinhos. A Igreja Católica abriu as portas do centro de convivência para os moradores do bairro São Tassísio. Sem de convivência, toda vez que o rio vem, que ele enche, o Padre Luiz libera para a gente aqui um apoio muito grande, graças a Deus, e a gente traz as famílias para cá. Isso aí ajuda muito. Quem não tem muita coisa, não perder já o que tem. Então a gente só tem a agradecer aí o pessoal. 63 moradores do bairro se ajeitam como podem até o rio voltar à Calha. As famílias abrigadas no centro recebem auxílio do município. Esse trabalho nosso aqui no Primeira Média, estamos fazendo o cadastro das famílias que estão no abrigo. Aí para saber o número de família, o número de pessoas, para a gente estar dando assistência com o café da manhã, com o almoço, com a janta. Nesse primeiro momento é só das pessoas que estão aqui no abrigo esse cadastro. Cada um ajuda o próximo como pode, mesmo perto de casa, dá saudade do aconchego, do cantinho particular. Também estou aqui o dia todo com a gente, são muito bacanas. E é isso aí. Graças a Deus. Beijo não fica não, mas melhor que na rua, né? É isso mesmo, né? Está longe de ficar bem, né? Ficar bem é quando a gente está na casa da gente, no conforto, com as nossas coisas, a nossa intimidade. Está longe de ficar bem, né? Mas é um paliativo, é uma ajuda muito bem-vinda e a gente precisa demais enaltecer aí o trabalho das entidades públicas e das entidades diversas, né? Que fazem trabalho filantrópico também aqui na nossa cidade. Apareceu na reportagem ali dois grandes amigos, Serginho Lousada, grande líder comunitário aí de São Tarsisa, família Lousada. É família amiga nossa, né? Valdir Lousada, todos os familiares. E apareceu também Luiz Assunção, lá do Jardim do Trevo, outro grande líder comunitário engajado aí nesse... Ele é funcionário do Cras, mas sempre engajado em ajudar essas pessoas. E vejo também, né, equipe, o trabalho de muitos voluntários aqui em Valadares, né? A turma que está ajudando com barcos, turma que está ajudando com caminhão, né? Até com aquelas motos aquáticas. A turma é solidária nesse instante, né? O município decreta a situação de emergência. Eu comentava ontem aqui, quando falávamos sobre Caratinga, que esse decreto, ele é um artifício legal, né? É uma forma que o gestor, ele utiliza para ficar dentro da lei, né? Para exatamente tocar a cidade diante de um quadro tão catastrófico como esse, né? Então, algumas coisas precisam ser feitas na cidade. Então, o decreto de emergência, ele coloca uma situação excepcional para que o gestor possa administrar sem incorrer em nenhuma ilegalidade, né? A gente continua prestando a nossa solidariedade. Ontem, Lamonier, eu fui lá no Santos do Mondeus, passando ali pela Amorcipaleta, no bairro São Pedro. A gente via a água chegando quase próxima ali, né, da Amorcipaleta. Muito triste ver isso aqui na nossa cidade. Mais um início do ano com essa cheia, né? Que coisa, meu Deus!